A Paixão pela Representação Olá, o meu nome é Sélvia Jorge. A Paixão pela Representação surgiu há já imenso tempo, desde que eu fiz um curso de teatro com o Paulo Cruz em Sandarém e desde aí vai parar sempre lá, é esse caminho. Ora, eu aceitei participar neste projeto porque é um projeto fresco, cheio de gente com vontade de trabalhar, com ideias novas e boas para pôr em prática. Eu sou do projeto através do Ricardo. Conheci o Ricardo num workshop do Nicolau Greiner e foi lá que ele me falou duas palavras para ti. Todas. A minha personagem é a Júlia. A Júlia é uma das amigas da Ana, juntamente com a Elsa. E apesar de parecer uma pessoa assim ajuizada, a Ana não é assim muito ajuizada. É assim um bocadinho fútil. e acha que a Ana deve escolher o... Que o amor dela deve ser um rapaz chino. É o melhor para ti. É a Júlia é uma das amigas da Ana. E a Júlia é uma das amigas da Ana. Abertura